Às vezes é você que tá falando pra ele que não vale a pena arrumar a máquina, tá? Então, eu não dispenso o serviço. Se o cliente pergunta pra mim, eu falo, ó, uma máquina nova hoje, você acha, portanto, portanto, eu tenho esses equipamentos usados, o cliente fala, ah, mas uma máquina, eu volto o tweets aqui, né, já implementando a taxa de avaliação, é isso aí, parceiro, não cobrava, né? O tweets não cobrava a taxa de avaliação, tem que implementar, parceiro, tem que cobrar. Senão a gente fica trabalhando de graça. Então, assim, a dica que eu dou pra você, pra gente fechar nossa live hoje, que nem tava no meu script hoje, é isso, pessoal. Faz um exame de consciência aí, você que é autônomo, que tá trabalhando com assistência, que você mesmo atende as tuas máquinas e cobra do cliente, se você mesmo não tá dispensando o cliente, se você mesmo não tá dispensando o serviço, tá? Por que que eu tô falando isso? Vou te dar dois exemplos, tá? Dois exemplos. Então, se você tem esse hábito, entenda que do mesmo jeito que você tem, às vezes, umas coisinhas velhas em casa que você gosta, tem cliente que gosta da impressoria que ele tem, como a nossa aluna comentou ali, a Júlia, o cliente gosta da máquina, e às vezes o cliente não quer jogar a máquina fora. Às vezes, até, muitas vezes, a pessoa de mais idade não tem essa mentalidade do descartável, é a cultura do descartável, tem muita gente que não tem essa cultura do descartável, de jogar a máquina fora, o pessoal não faz isso. Quer um exemplo disso? Vou te dar aqui, ó. Prático. Não é teoria você dizer assim, ah, não, mas não funciona. É? Então tá aqui, ó. Voltando, naquela que eu tinha mostrado aqui, ó. HP PSC 1510. Máquininha velhinha, velhinha mesmo. A máquina dele tá em bom estado, tá bem cuidada, tá com problema nos cartuchos aqui. A máquina queimou a placa lógica, tá? Eu cobrei. Cobrei aqui R$90,00 a taxa de avaliação. A máquina tava muito suja com tinta, tá? Tá muito suja, tive que desmontar muita coisa pra limpar, e daí eu resolvi não descontar. E falei pro cliente, ó, o serviço aqui, eu demorei pra descobrir que o problema era a placa lógica, eu tive que fazer teste, trocar, da taxa de avaliação não tem a ver com a sujeira de tinta, né? Mas me deu trabalho, demorei algumas horas aqui em teste, em funcionamento, pra descobrir. Então foi trabalhoso a questão da avaliação. E daí eu falei isso pro cliente, ó, foi trabalhoso aqui a avaliação, o orçamento dele deu R$397,00, tá? Com peça, placa lógica, mão de obra aqui, R$397,00. Daí ele questionou o desconto, que ia passar de R$400,00, aí ia dar R$480,00 e pouco, mais ou menos, com a taxa de avaliação. Mas eu falei pra ele, ó, foi bem trabalhoso fazer a avaliação dessa tua máquina aqui. Então, nesse caso aqui, eu não, esse valor eu não vou descontar pra você, tá? Se o cliente não quiser fazer o serviço, eu entendo, ok? Se você não quiser fazer, mas foi bem trabalhoso pra eu fazer essa avaliação aqui. Então, isso R$90,00 aqui vai ser um serviço à parte. Aí você pensa que o cliente cancelou? Não, o cliente autorizou o serviço. Então, você faz a conta aí, nós faturamos R$90,00 da taxa de avaliação, mais R$397,00 do serviço, tá? Então, isso vai dar R$487,00. Aí, eu pergunto pra você, uma multifuncional de cartucho de tinta, e o cliente vai gastar nessa manutenção aqui, vou entregar a maquininha pra ele amanhã, limpa, revisada, lubrificada, tudo perfeitinho, funcionando, e ele vai pagar R$487,00 pelo serviço. Você acha que por esse valor ele não compraria uma máquina nova, mais moderna, com Wi-Fi, tudo isso aqui? Nem Wi-Fi tem isso aqui. Nem Wi-Fi tem. Não tem. Ele poderia comprar uma maquininha mais moderna, quase R$500,00. Aí você vai dizer, ah, pô, tem gente que não pensa, o cliente é burro, né? Não é, pessoal. Não é isso. Tem pessoas que não têm a cultura de jogar fora. Não têm a cultura do descartável. Isso se chama cultura do descartável. Tem gente que não tem. Tem gente que não quer. A pessoa fala, não, eu sei que por esse preço eu compro uma nova, mas eu gosto dela. Ela tá funcionando. Eu tenho os cartuchinhos. Tem lá esse cartucho original guardado. Tá instalado no meu computador. Tá funcionando. Gosto dela. E vou consertar. Esse aqui é de um escritório de um condomínio. Ele autorizou o serviço pra gente. Que é um segundo exemplo pra você ir dormir hoje. Um segundo exemplo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Sem derrubar. Aqui, ó. HP. Aqui, ó. Aquela que muita gente odeia. Eu também não gosto muito dela. Aqui, ó. GT 5822. Tá aqui, ó. Chegou aqui pra mim hoje. Ó. Do Mercado Livre, inclusive. Dois cabeçotes originais. HP 5822. Dois cabeçotes originais. Essa máquina aqui foi um... Um senhor que trouxe pra nós aqui. Essa maquininha. E essa máquina aconteceu o seguinte. Ela tá com os dois cabeçotes estão danificados. Tava entupido e depois eu já não reconhecia mais. E não sei se deu queda de luz lá nele. Um pico de voltagem, alguma coisa. Queimou a placa lógica. A placa lógica tava danificada. Liga o painel ali. Ela acende a luzinha. Mas não inicializa nada. Como eu tenho sucata de várias máquinas dessas abandonadas. Lembra a história da sucata. Eu tenho sucata dessa aqui. Eu tirei... A placa lógica. Tinha uma placa lógica aqui. Coloquei a placa lógica na máquina dele. Funcionou. Tá? O que que acontece? Também. Taxa de avaliação de R$90. Placa lógica. Mão de obra. Dois cabeçotes. Novinhos originais. O orçamento deu quase... O serviço dele ali. Deu próximo de R$700. Pessoal. Próximo de R$700. Uma HP em que tanque 5822. Se você procurar isso na internet. Você encontra essa máquina na faixa de R$800 a R$900. Eu já vi promoção dela. Por menos de R$800. O cliente quer a máquina. Ele gosta. A maquininha está instalada. Está funcionando lá. Eu passei o orçamento para ele. Ele avaliou. Autorizou o serviço. Agora eu vou chegar e falar para ele assim. Amigo. Não faz o serviço. Não faz porque esse valor você compra uma nova. Pessoal. É o meu ganha-pão. Eu não estou enganando ele. Eu vou colocar dois cabeçotes originais. Eu coloquei uma placa. Uma placa lógica ali. Original. Né. Não é nova. Mas eu vou falar para ele que eu tirei de outra máquina. Por isso ainda ficou mais em conta. Senão ia chegar perto de R$900. Vou entregar a maquininha. Em perfeito estado. Funcionando para ele. Ele não tem acesso à internet. Ele não pode pesquisar outras máquinas. Ele pode. Mas ele não me perguntou nada. Ele não pediu minha opinião. Por que eu vou mandar ele embora? Então todo mundo que entrar aqui. Eu vou falar assim. Não conserta a tua máquina. Vai embora. Compre uma nova. Porque não vale a pena. Aí você vai morrer de fome. Entendeu? É essa a situação. Me conta. Como que vocês atuam hoje aí pessoal? É a última. Última interação nossa. Antes da gente ir dormir. Que já passou das nove. Última interação nossa aí. Só para eu saber. Se vocês concordam. Vocês acham que eu estou fazendo errado nisso? Eu acho que não. A gente trabalha assim. Não enganamos ninguém. Trabalhamos de forma correta. De forma transparente. De forma idônea. Eu passo para o cliente. Eu filmo. Eu mostro. A internet está aí. Ele pode pesquisar. Ele pode ver preço de máquina. Hoje a internet está aberta. Qualquer um pode comprar máquina nova. Então. Não somos nós. Nossa função como assistência técnica. É o que? Fazer uma avaliação correta. Honesta. Não falar para o cliente. Peças que não precisa trocar. Falar para ele. Eu tenho que trocar. Isso. Isso. As peças que eu falar. Eu vou trocar. Vou fazer limpeza. E vou entregar a máquina novinha para ele. E vou falar assim. Custa tanto. Ele autorizou. Eu faço o serviço. Não tem nada de errado nisso. Então. Às vezes. Você está achando que. Não tem serviço. Você não está tendo lucro. Na sua assistência técnica. Porque. É você que está dispensando o cliente. Às vezes. Não é nem o cliente que está. Que está indo embora. Às vezes. Não é nem o cliente que está achando que não vale a pena. É você que está mandando ele embora. É você que está falando para ele que não vale a pena. Pensa nisso pessoal. Pensa nisso. Felipe. Trabalho com remanufatura de toners e cartuchos há 15 anos. Vou começar a fazer manutenção de impressoras. Cara. Você tem um mercado gigantesco para trabalhar. Felipe. Um mercado gigantesco. Sabe por quê? E o teu custo vai ser zero. Porque os teus clientes. Né. Eles já confiam em você. Os teus clientes que levam o cartucho para fazer remanufatura. É só você falar para ele. Ó. A partir de hoje eu faço manutenção. Traga a tua impressora para mim. Eles já confiam em você. Grande chance dele levar para você. Não sei se o Felipe já é nosso aluno. Se está dentro da comunidade. Mas. Cara. Se você não está dentro da comunidade. Chama a Dani aqui no WhatsApp. Tá. Tá fixado o número aqui. Dá um print no teu celular. Ou anota. Ou dá um print no celular para pegar. Chama a Dani. Conversa com ela. Porque. Cara. Trabalhar só com recarga de cartucho. As margens estão caindo. Vindo, né. Hoje tem muito compatível. Os cartuchos compatíveis. Vindo aí. Os genéricos aí. Mercado aí. Mercado livre vendendo cartucho compatível muito barato. Então. É nosso aluno. Então. Beleza, parceiro. Assista as aulas. Me chama no suporte. Tá. Não sei se você já. Não. Eu não me lembro se a gente já está conversando lá no suporte. Tá. Mas qualquer coisa que precisar. Tem que começar. Se você já tem que. Ah. Já começou a assistir as aulas. Beleza. Já começa a pegar a máquina. Não deixa de pegar a máquina. Tem que começar a pegar a máquina. Mas. Me conta aí pessoal. Antes da gente dormir. Essa situação. Você já dispensou o cliente? Você já fez isso? Me conta quem tá aí. Você já fez isso? Você já mandou o cliente embora? Você já falou pro cliente? Sem nem o cliente falar. Você já fez isso? Passar um orçamento. Que às vezes. Você acha que tá muito caro. Mas o cliente não reclamou pra você. Você já fez isso. Você já fez isso.